A CEMEI Maria Fernanda Rodrigues, localizada no bairro América, realiza mensalmente atividade voltada às artes. Neste mês, a artista plástica Ligia Clark, com a obra Movimentos e Sensações, foi o tema desenvolvido com as crianças, desde o berçário até a recreação. Os aluninhos, todos deitados, prontos e concentrados para ouvir e sentir a história que a professora Luciana vai narrando, com o auxílio da professora Camila. De repente, aparecem as rapílias. As rapílias. A visão, dois imensos e pés. O objetivo é na prática, é trazer o lúdico para a criança, para elas observarem as sensações, para elas viverem esse momento. Então, todo, cada período do ano, esse mês, por exemplo, eles estão trabalhando as sensações, que é da Ligia Clark, né? Então, cada período, cada mês, tem um projeto. E esse é um projeto que inicia hoje, e eles vão trabalhar ao longo do mês, né? Então, hoje nós temos aí várias atividades, eles experimentando, que são as sensações, é o paladar, é o olfato, a audição, né? E o movimento. Os alunos Caio e Miguel, da pré-escola, gostaram da experiência sensorial. Caio, você gostou da atividade hoje? Sim. O que você mais gostou? Eu gostei mais das abelhas e dos perfumes. Do perfume, você sentiu o perfume gostoso? É, mas eles não passavam para mim. E as abelhas, você teve medo? Não, mas eu gostei. Eu senti medo da abelha. Não, eu não gostei das abelhas, eu gostei quando caiu uma coisa em mim. Que era o coco. Porque não era tão barulho. E o Miguel, o que gostou mais do quê? Do perfume da cachoeira. Você sentiu a água caindo? É gostoso? Parecia que você estava na cachoeira. Parecia? A atividade terminou com um delicioso piquenique. Nada melhor que usar o paladar para encerrar a atividade de ação, sensação e movimento. Música Nada melhor que usar o paladar para encerrar a atividade de ação, sensação e movimento. Até a próxima. Obrigado.